Olá, Congresso UFBA. Estou aqui para apresentar sobre o meu trabalho, desenvolvimento de algoritmos de extração e análise de dados no Telegram. Meu nome é Daniel de Sena Bastos, eu sou aluno da Universidade Federal da Bahia. Eu faço parte do curso do bacharelado interdisciplinar de ciência, tecnologia e inovação, que é em Camassari, no campus Carlos Marighella. Meu orientador foi o professor Paulo de Freitas Castro Fonseca, que é o professor deste mesmo instituto. E faço parte do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA. Agora irei falar sobre o meu projeto. Meu projeto foi desenvolvimento de ferramentas para monitoramento e realização de análises automatizadas de dados do aplicativo Telegram. Ele foi pensado e desenvolveu uma solução computacional para o monitoramento automatizado da circulação de mensagens no Telegram e para a realização de análises automatizadas de seu conteúdo e dinâmica de produção e disseminação de mensagens. Convencidamente, foi desenvolvido uma interface que está disponibilizada online para o acompanhamento em tempo real dos fluxos comunicacionais no Telegram. e para o download de dados anunizados e apropriados para a realização de análises computacionais e estatísticas. Entre as abordagens que foram feitas está o desenvolvimento de mecanismos específicos que foram desenhados e acordo com a natureza da amostragem, que são o uso de termos-chave para análise temática, comportamento e configuração de redes. As parcerias foram extremamente importantes para a pesquisa. A primeira, muitos já devem conhecer, que é o CNPG, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a segunda é o Internet Lab, que é uma entidade sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é servir de ponte para a sociedade civil e entidades públicas e privadas para ajudar na realização de políticas públicas relacionadas a questões sociais extremamente importantes, como racismo, liberdade de expressão, relacionadas e tudo isso colocado na área de tecnologia. E, claro, também, o último, mas não menos importante é o pessoal do Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina, que esteve junto conosco nessa empreitada. Vamos falar agora sobre como foi feita essa solução. Ela foi feita principalmente utilizando a ferramenta do Elasticsearch, que é um componente principal do Elasticsearch, que é composto por outras soluções como o Kibana, Bits e Logo Stash. O Elasticsearch serve como um banco de dados e um motor de busca, que é extremamente rápido e potente se comparado com outras soluções no mercado. Ele serve para a análise e a visuação dos dados e para ingerir os dados de outros bancos de dados, caso você tenha outros bancos de dados antes de utilizar o Elasticsearch. E serve também para a criação de relatórios sobre esses mesmos dados ingeridos ou colocados dentro dele. Agora falar sobre a outra solução, que é o Kibana, que serve como uma interface para o Elasticsearch, que é uma aplicação de front-end, livre e aberta, e ele permite pesquisar e visualizar dados indexados no Elasticsearch. Como para visualizar os dados, por exemplo, utilizando e criando-se gráficos e tabelas sobre os dados que estão dentro do Elasticsearch. Permite também monitorar, gerir e proteger a instância do Elasticsearch, o Elasticsearch é também da interface web e é um centro para soluções integradas construídas sobre o Elasticsearch. E aqui está o produto final que foi colocado em um site, utilizando a função de iframes do Kibana. Aqui está o site, o Democracia Digital, ali. E aqui está o site em ação, como vocês podem ver. As métricas, os dados. Bom, é isso pessoal, quero agradecer a atenção de todos. Eu estou finalizando aqui minha apresentação, muito obrigado. Que todos passem bem.